E aí galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, comenta bastante, comenta seu ID aí que você pode ser o próximo a ter sua conta analisada, então comenta aí bastante seu ID, escreve alguma coisa junto que talvez o YouTube censure os nove dígitos do seu ID, não sei. E quer apoiar o canal, tem esse QR Code do Pix, tem o clube de membros, tem o botão obrigado. Se você tá assistindo esse vídeo que tá sendo lançado duas e meia agora da tarde, no dia 3 de outubro, eu vou tá fazendo live lá no outro canal, vai tá na descrição aí o site roxo, e tem minhas outras redes sociais. Beleza? Me sigam lá, pra você ficar sempre por dentro de tudo. O videozinho de hoje vai ser o videozinho voltando a fazer análises, tô aqui com a conta do Disque Alec, e vamos dar uma olhadinha aqui nos personagens dele. Começando pelo K, ó, 2K de ataque, proficiência não é interessante, porque aqui pelo jeito ele tá com uma compra de Permafreeze, se eu não estiver enganado. Falcão, tá, bônus de dano físico aqui, não vai transformar o bônus, o dano dele em Creel, porque não tem um Xongyu, então tudo bem. Fora que a Falcão dá um ataque alto pra caralho. Tá, não sei se ele vai tentar fechar 2 Invernal e 2 Glad, ou Full Invernal. Pela compra aqui dele, pelo jeito ele tá tentando fechar Full Invernal, pela taxa também. É o que dá pra você entender aqui. É, tá, não, ok. Tá, os artefatos dele dá pra dar uma melhoradinha. Mas, primeiramente, com aquela taxa que ele tá lá, eu já indicaria ele fechar o Full Invernal. Constelação, 0, talento 6, 5, 8, tudo bem, tá, o pão nos talentinho aqui ainda, o Kaya tá no 90 já, ó, que beleza. Ok, só fecha o Herói Invernal. Sucrose, numa comp de Permafreeze não adianta por proficiência. Tá, poderia ser uma taxa ou um dano aqui? Poderia, mas, é, proficiência não, que não vai ajudar. A proficiência é mais em comps com reação, tipo Melt, é, congelamento não adianta, não vira. Tá, com 2 de Proc, fecha Full Anemo, né, pra tirar a resistência Kreeu pro Kaya, né, bater um pouco mais na ult, né, Full Sombra Verde, pelo menos. Constelação, 0, talentinho, é, tem que ocupar o talentinho da Sucrose. Um livro com recarga de energia, ok, tá, beleza. Beleza, poderia ser também o Codec de Favonius, poderia, mas não sei se tem, ó, não tem. Vamos lá, Xingqiu, tem que ocupar a espadinha do sacrifício, tá, leva 50. Xingqiu também tá, leva 50, upa esse Xingqiu, hein, Full Selo, ok. Bônus de dano Hidro aqui, né, taxa crítica, beleza, recarga, aí depende, eu não uso recarga aqui no meu, mas o meu não depende tanto. Aqui dá pra ele melhorar que ele tá com o Artefato 4 Estrelas, hein, e Full Selo, Full Selo, é um 7 maravilhoso pro Xingqiu. C6, não, tem que ocupar esse Xingqiu mais, né, tem que ocupar mais o Xingqiu, tadinho. Upa ele, coitado. Então, que é, se não upar, não tem como upar mais os talentos também, né. Vamos lá, Diona, Favonius, perfeito, ok, beleza, tá. Full Ritual, eu acho que vai fechar Full Ritual, né. Vida, 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 eu também gosto de usar 3 vidas, porque o vida acaba ajudando na absorção do escudo da Diona. O escudo da Diona escala com vida também, eu também não coloco bônus de cura. Fecha o Full Ritual aqui, né, eu acho que é o que tem pra fazer. O Dioninho aqui, tá. Com o Pichip Herma Frize, você não costuma apanhar tanto, 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 mas... Se ele puder dar mais uma upadinha pra curar mais um pouco, né, só pra garantir. Mas, beleza. Aqui deve ser uma comp de Taser, né, o Ayatão, vamos ver o Ayatão. 45 com mais 28 da espada, dá 75, 83, tá. 83 é uma taxa boa. 83 é uma taxa boa. Não, 83 não. Ô, burro, 73, pô. Da onde que eu tirei esse 75, mano, é 20, 65, 73, tá certo. Não deixa de ser boa, 73, 186. Tá, refino 5. Full Glade é um 7 bom. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Dá muito pra melhorar. Só tem um ataque aqui, né. É, vida o Ayatão aproveita. Pra quem não sabe, o Ayatão gosta de vida. Essa pena aqui pro Ayatão é boa. Tem vida, ataque, tem tudo que ele gosta. Constelação 0. Tá, não compensa tanto pra aqui, né, que você não vai usar muito o auto-ataque dele. O dano dele você vai concentrar aqui no E, depois na ult. Bom, pelo menos eu faço assim. Beidle, vamos ver. Beidle, Tumbo do Lobo. Full Trovão Furioso pra compre de Taze, eletricamente carregado. Dá pra melhorar. É, não. Tá aqui, não. 15 de taxa, ó. Esses 15 de taxa. Caralho, mano. 20 de taxa. C6, top. Vamos ver quanto que tá. 65, 141. Beleza, tá muito boa. Fichel de último acorde? Último acorde, né. Tá. A Fichel, ele deve tá tentando fechar ainda, né. Dá pra pôr Full Trovão. Dá pra pôr 2 Glad, 2 Trovão também. Esse artefato foi sacanagem aqui, né. Tem uns artefatos bons do Trovão Furioso, né. Mono de dano eletro. Tá. Ainda não tem C6 da Fichel, mãe. Isso daí vai conseguindo com o tempo. Esse último acorde também é uma arma muito boa pra Fichel, viu? Tá muito da hora a conta aqui do nosso inscrito Disque Alec. Tá muito legal. É, eu acho que o que dava pra falar é isso daí, ó. O Kaia fechar Full Invernal. Aqui Full Sombra. O Pau Xingqiu, pelo amor de Deus. Dá uma olpadinha na cura da Diona só pra garantir. O Hayato. O Hayato aqui, ele teria que tentar pegar um pouquinho mais de ataque. Mas é complicado, né. Os artefatos dele tem potencial pra melhorar os substatos, né. Tem como. A Beidle dele tá muito boa. E a Fichel dá pra melhorar também. E é isso. Sem comentários idiotas, porque senão eu já vou cortar na hora. Não vou aceitar qualquer tipo de idiotice aqui no meu vídeo. Que nesse canal você não tá livre pra fazer essas coisas. Eu não aceito. E é isso daí, mano. Deixa o ID de vocês nos comentários pra mim fazer mais análises. Um beijão pra todo mundo. E me siga nas lives. Eu preciso da ajuda de vocês agora. Por favor. Fui.